6 da tarde, só tem 15 minutos para o fechamento, hein? Vamos lá, o book do Doleta aqui, 71 com 72, book vazio, ninguém no book. Ninguém, ninguém, ninguém. Vamos armar uma comprinha aqui na região dos 65. Compre. Vamos deixar uma ordem ali pescando, caso o mercado perca a mínima do dia, que está exatamente aqui, 69,5 é a mínima do dia. O mercado perdendo a mínima do dia, pode acelerar, fazer uma compra no 5,5, escorado no 5. Ou caso o mercado resolva dar uma corrigida rápida, posso tentar fazer uma venda aqui na região do 80. Vamos ver como o mercado se comporta, temos 15 minutos para o fechamento. O mercado é extremamente parado, não mexeu de preço em 4 minutos, hein? Poucos lotes saíram, o mercado estabilizou aí nessa região. Aparentemente ali é cheio de ordem da capital. É um player que está defendendo o book ali. Caso o mercado caia, a capital provavelmente tem interesse em comprar nesses preços aí. O mais legal aí é os últimos 5 minutos, que pode ser que o mercado fique com menos ordem ainda. E se tiver algum player precisando comprar aí uma posição de 500, 1000 contratos, pode puxar uns 10 pontos de papel para um lado ou para o outro aí. E é um ponto que eu posso atuar contra. Vamos ver se isso vai acontecer. Um posicionamento aí comprando na região de 71, 72 com stop abaixo do 70 também não seria uma coisa errada. Mínima do dia 69,5. Daí para fazer uma compra acima do 70, stop no 69,5. Stop de 2, 3 pontos aí para um ganho aí de possíveis 2 vezes aí, 6, 10 pontos. Caso o mercado dê uma corrigida para cima no final do pregão. Aparentemente tem players dispostos a comprar nessa região de 70, capital, Santander. Vou cancelar minha compra no 65,5. Aparentemente tem bastante compradora aqui na região de 70. A mínima é 69,5. Realizar uma possível entrada na região de 72, 72,5. Vamos ver. Stop perdendo a região de 69,5 que é a mínima. 3, 800, 79. 3, 800, 79,5. 79,5 não. 69,5. Até o 69. 10 contratos. Venda. Boleta armada. E agora vamos ver se eu consigo pegar nessa região aqui de 72. Eu acho que vale a pena comprar aqui no 72. Vamos ver. 71,5. Nova bateu. Vamos ver como o mercado se comporta aqui. Se vai entrar mais fluxo vendedor aí ou não. 71,5. Capital colocou mais galo. Mercado entrou vendendo e capital entrou comprando e defendendo. Nitidamente uma região onde tem atuação de compradores aí. Vou entrar comprando aqui, ó. 71,5. Tentar pegar um lotezinho aqui, pelo menos 5 contratos. Tentar fazer um scalpzinho aqui pra 72, 72,5. Ou, dependendo das circunstâncias, tentar segurar pra um movimento mais longo, né. A ordem tá aqui, ó. Um branquinho, 71,5. 71,5. Sou o primeiro da fila. Vamos ver se rela em mim aqui pra me vender. Ou, pra me comprar, perdão. Comprei. 71,5 comprei. 72,5 põe a venda. 71,5 comprei. 72,5 põe a venda. Scalpezinho de um ponto. Deixar a boleta armada na venda nos 70,5, 70. Caso eu veja que o mercado possa cair. Eu mesmo atuo vendendo. Não preciso nem esperar o stop vir. Liquidez entrou. Contrato grande ali nos 72,5. Agora vendendo. 71,5 capital. Defendeu. 72,5. Levei. 72,5. Venda efetuada. Um pontinho de dólar. Scalpezinho. Os últimos minutos de pregão aí já são 6,11 e 52. Faltando 3 minutos aí pro fechamento, que é 6,15. Lá. O meu stop continua aqui no 69,5. Essa região tem região de comprador. Capital defendendo. No capital coloca a compra. 71,5. 72. Mercado aparentemente travado nessa região. 71,5. Tentar fazer uma compra novamente. Já coloquei a ordem em 71,5. Já fico com a boleta preparada. Caso eu compre, eu já vou lançar minha venda já a 72,5. Fazer um giro de meio ponto aqui. Vamos ver. 72,5 não tem ninguém. Caso eu compre no 71,5, vou colocar minha venda no 71. 71,5 eu comprei. Já lancei minha venda no 72,5. E boleta aberta no 70, caso decida vender antes do... Olha lá. Já pegou 72,5. Mais um scalpzinho feito de um ponto. 72,5 eu vendi. 71,5 eu comprei. 72,5 eu vendi. Dois pontos aqui nos últimos minutos do pregão. Um momento onde ninguém indica operar, mas é muito arriscado. Porém, dá pra fazer muita operação. 71,5 eu levei. 72,5 eu vou vender de novo. Vou mudar meu stop de 10 lotes pra 5 lotes. Estou operando 5 lotes. Comprado a 71,5. Venda a 72,5. Mais um. Mais um pontinho. Três vezes. Uma, duas, três. Três pontinhos aqui nos últimos minutos do pregão. Cancelo meu stop. Faltando praticamente um minuto agora pro pregão fechar. Vamos ver se ainda dá pra fazer alguma coisa. Agora é um momento que tem que ter muita agilidade, pois... O risco de ficar posicionado de um dia pro outro é grande. E eu não fico posicionado, pois... Não é esse meu foco. Meu foco é só o day trade. Vamos ver se o mercado abre e dá uma operação. Se não, não faço mais nada. Tem que sempre estar acompanhando o relógio. Faltando 30 segundos pro mercado fechar. 10 segundos. Nesse momento eu já não faço mais nada. O mercado abriu. Já é muito arriscado. Bateram a 70, tomaram a 74. Aqui são os players defendendo posição. Vão querer fazer fechamento ou pra cima ou pra baixo. Olha lá. Tullet tomou duas vezes pra cima. O mercado fechou a 74. Redondo. Tullet colocou a boleta lá em cima e fez o preço subir no final do pregão. Beleza? Então fica aqui uma dica. Operar fechamento de dólar. Arriscado, porém sabendo operar dá pra aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Falou!